Olá! Boa noite, pessoal! Tudo bom com vocês? Acho que estou aí conectando. Deixa eu ver. Estamos conectando sim. Boa noite, Ju! Boa noite! Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite! Alguém me dá um sinalzinho aí de que está me ouvindo bem? Só para eu saber que está funcionando o áudio, tudo bem? Boa noite, Lari! Boa noite, Bia! Quem mais que está chegando aí? Ouvindo bem? Obrigada! E... Ótimo! Vamos para mais uma live, mais uma segunda-feira. Eu estava me dando conta o tanto que já faz muito tempo que eu faço lives e a segunda-feira é sempre uma live muito especial, né? E eu estava aqui me preparando, né? Muito de como que eu estou me sentindo até, né? Para eu fazer essa live com a minha convidada especial que já está aí na audiência. E, enfim, segunda-feira é o nosso dia especial de lives, né? Algumas pessoas me mandaram mensaginha aqui no direct falando que eu estava fazendo menos publicações, menos vídeo, que eu estava acostumada a ter publicação minha todos os dias. Eu posso até contar depois um pouquinho mais, mas a gente está numa semana de muitas coisas acontecendo no IPCAC. A gente inaugurou o site novo da área educacional. A especialização, as duas turmas começam na sexta-feira, agora vai ter a aula inaugural. A gente está numa correria, assim, com muita coisa boa, muita coisa boa acontecendo, sabe? Então, por isso que eu estou aí um pouquinho, né? Mas eu não estou tanto, não. Estou aqui com vocês e, enfim, vamos lá para mais uma live, mais uma live com um tema incrível. Na verdade, o tema de hoje é um tema, assim, que eu posso fazer live quase sempre com esse tema, que sempre vai ter muito o que falar sobre isso, né? Que é o Ai que fome. A gente colocou na chamadinha da live, ai que fome, porque ai que fome é uma expressão que muita gente diz, ai que fome, né? E aqui em Curitiba a gente está caminhando para mais de 60 dias de quarentena. Acho que a gente já passou por muitas fases aí, né? De quarentena, de cada um lidando como pode com todas essas coisas. E hoje a gente vai falar de fome, que é uma sensação que para muitos, essa época de quarentena está sendo super difícil de lidar. Para alguns está sendo mais difícil de lidar com a fome agora, né? Em isolamento, em período de estresse ou as mudanças todas que o Covid causou na vida da gente do que antes. E tem aquelas pessoas que agora estão lidando até melhor, né? Então, enfim, a gente vai falar um pouco de fome, que é essa coisa que para alguns é muito, 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 muito difícil de lidar. Então, para conversar comigo, vocês sabem que segunda-feira eu tenho esse costume, né? Já faz alguns meses que eu tenho chamado aí convidados especiais, né? Para essa segunda-feira eu convidei uma pessoa que é uma colega, né? Então, eu chamei uma colega que trabalha comigo no IPK, que ela é nutricomportamental, a gente trabalha junto, a gente tem vários casos, né? A gente atende várias pessoas juntas e ela faz parte da equipe do IPK, que trabalha com toda a equipe. E eu vou convidar ela agora, deixa eu ver onde que ela está aqui. Cássia está por aí? Deixa eu colocar a Cássia. Deixa eu achar a Cássia aqui. Vamos receber nossa convidada, então, né? Consegue se conectar? Olá! Boa noite! Eu já estava te apresentando, Cássia. Cássia, você ouviu? Ouvi. Obrigada, Pri. Então, seja bem-vinda. Pessoal, essa é a Cássia. Ela é essa nutricomportamental que trabalha comigo. Uma das, né? Porque somos muitas pessoas lá no IPK, que felizmente, né? A equipe é muito grande, muito linda. Mas, enfim, a Cássia é minha convidada. Cássia, seja bem-vinda a essa live, né? Eu acho que a gente tem muito o que conversar aí com o pessoal sobre esse tema, né? Que é um tema incrível, você não acha? Sim. Parece comum, mas às vezes é muito complexo também, né? Acho que é muito importante a gente estar aqui conversando sobre isso. Essa segunda-feira, friazinha. Como você falou, tem uns 60 dias já, né? De 60 dias de quarentena em Curitiba. Quem é de São Paulo? Eu tenho muita gente de São Paulo que me segue aqui. Pessoal de São Paulo, beijinhos. Quem mais é de fora aí? Conta aí de onde que vocês são, pessoal. Eu tenho muita gente de Natal aqui me seguindo também. Que são os meus aluninhos queridos de Natal. Alguns, às vezes, estão por aqui. Enfim. E pessoal de São Paulo tá há mais tempo ainda, sabe? Então, virou a vida de todo mundo de cabeça pra baixo, né? Sim, é verdade. Eu fico pensando, assim, pra gente começar, que quanto mais mexidos emocionalmente as pessoas estão, tem uma chance grande, né? De que, pra quem não tem uma boa relação com a comida, principalmente, é buscar conforto nos alimentos, né? Olha a Pâmela de Floripa lá. Beijinhos pra Floripa também, minha querida. Marcando presença. Sim, sim. Você concorda com isso? Me fala um pouquinho, assim. Eu acho que essa coisa da gente estar muito mexido, né? Muitas pessoas estão mexidas emocionalmente nessa época. Ou estão mais estressadas. Ou estão não conseguindo fazer atividade física. Ou não estão conseguindo, enfim, trabalhar direito. Muitas coisas estão acontecendo, né? Então, parece que se a pessoa já não tem uma boa relação com a comida, daí sim que ela vai buscar esse conforto na alimentação, né? Na comida, enfim. O que você acha disso? Me fala qual que é a tua percepção e tudo mais. Vamos lá. A gente tem um movimento muito legal, que é o Comfy Foods, que é exatamente isso. Então, é essa busca por esses alimentos confortantes, né? Muitas vezes eles aparecem em momentos onde a gente não está necessariamente confortável com aquela situação. E a gente busca no alimento esse conforto. Então, se a gente for a própria perceber, tem muita gente cozinhando bolos, cozinhando pães, né? Estou nesse país, é o memizinho que eu vi, assim, esses dias, né? E é uma comida super confortável, o bolo, né? Bolo caseiro, assim, né? Super confortável. Exato. E é aquela sobremesa que a avó fazia, o pão, o bolo que a mãe fazia quando era criança. Tem muito esse resgate, não só da infância, né? Mas, enfim, desse momento onde as coisas não estavam tão incertas, assim. Onde a gente não tinha essa preocupação, né? Como a gente está tendo hoje em dia. Então, é um movimento lindo. Ele é super válido. E eu acho que não tem problema nenhum. Assim como a gente vê os memes, a gente vê muito essas... Alguns memes meio, né, desagradáveis. Algumas reportagens, assim, associando isso como um momento ruim. Como se a pessoa estivesse saindo do controle, ou, enfim. Não pudesse ter esse resgate pra esses alimentos confortáveis. E não é verdade. Eu acho que é um aspecto, porque, claro, que eu já te conheço, né? Mas eu te perguntei já sabendo qual que ia ser a sua resposta. Eu acho que é legal a gente explicar isso pras pessoas que estão ouvindo a gente agora. Ou que vão ouvir depois. Que essa ideia de que buscar conforto na comida não é necessariamente algo que deve ser combatido. Algo que deve ser eliminado, né? Porque existe uma parcela de algo saudável. De algo que, às vezes, é até positivo no comportamento alimentar, né? Claro que a gente não tá falando aqui daquelas pessoas que são compulsivas, né? Que tem aí um outro nível de relação com a comida, né? Mas a gente pensar que buscar conforto nos alimentos é algo bom, né? É bom a gente tomar uma sopinha. Eu sou da sopinha, né? Você é da sopa. É bom tomar uma sopinha, né? Que lembra lá a infância. Que lembra momentos gostosos em família. Quando a gente tá com frio. E também quando a gente tá precisando aí um pouco mais, né? Dar um pouco mais de conforto. Um pouco mais de afeto, talvez. Né? Num dia difícil, né? Com certeza. E a gente pode pensar também, justamente quando a gente pensa que pode não ser uma coisa boa, tentar reverter esse pensamento, pensando que a gente tá cozinhando essas coisas. Então, a gente resgata a prática, a gente resgata a habilidade. Às vezes, a gente inicia essa prática, essa habilidade. Eu tenho pessoas que eu conheço que nunca tinham feito um pão na vida. E aí, agora na quarentena, enfim, foram lá, tentaram, foram de cabeça aberta, né? E fizeram pães totalmente diferentes. Teve uma amiga que fez pão de fermentação natural. Tenho uma outra que fez um pão de cenoura, a minha irmã. Então, assim, super lindo. Um resgate mesmo. E é isso que tem que ser incentivado, sabe? Esse resgate dessa habilidade tão inata. Assim como a fome. Acho que tem essa coisa meio deturpada que algumas pessoas acreditam que o comer emocional, a fome emocional, ela é errada, né? E eu acho que é bem interessante a gente falar isso. Eu até fixei um comentário da Lari ali, pra depois a gente falar também. Porque essa ideia de que a fome emocional é a fome que a gente tá sentindo algo, está ansioso, está triste, vai buscar comida, é algo errado. É porque, na verdade, a gente não entende qual que é a relação da fome. Porque a fome, ela sempre é emocional. A comida, ela sempre é emocional, né? Então, desde a comida que a gente, a primeira alimentação que a gente recebeu lá, o leite materno, já tinha fé, que sempre é emocional, né? Me fala um pouquinho mais, assim. O que você percebe que as pessoas, de alguma forma, vêm de um jeito, sei lá, talvez que você possa complementar aí? Eu acho legal a gente pensar que a gente tem vários tipos de fome, né? E a gente sempre vai tentar sanar ela de alguma forma. É isso que a gente faz. Isso é normal. Quando você diz que a comida, ela é emocional, sim. Pode ser que a fome seja física, mas a comida sempre vai ter um fator emocional envolvido. A gente nunca vai comer algo, enfim, que nos desagrada ou... Até quando é por punição. Tem ali um fator emocional também, sabe? Com certeza. Quando a gente pensa nesse buscar conforto, E a gente, tanto eu quanto você, a gente tenta dizer, né? Que tá tudo bem, né? Tá tudo bem e tudo mais. Olha que bonito. As pessoas estão cozinhando. Eu, inclusive, tô cozinhando mais, né? E, enfim, isso tudo faz com que as pessoas possam abrir espaço pra isso. Até mesmo como uma melhora da relação com a comida, né? Você concorda? Mas tem aí aquelas pessoas que, nessa época, elas estão sentindo o descontrole. Vamos falar disso, assim, né? Que eu acho que isso é o que até a Larissa colocou ali. Tem alimentos com nomes muito sugestivos. Passatempo, distração. É, então. Essa coisa do tédio, né? Ou da distração. Ou aquelas pessoas que, realmente, estão buscando a comida de uma maneira um pouco descontrolada. Ou, realmente, tendo momentos compulsivos. Que é legal a gente falar disso também, né? E que o porquê que isso acontece e tal. Então, fala um pouquinho que depois eu complemento também. Quem tá chegando, boa noite. A gente tá falando de fome hoje. Eu e a Cassie estamos aqui falando de fome. É claro que a gente vai ter a fome emocional. Ela é muito presente. Ela é normal. Assim como a gente sempre fala, né? É normal a gente sentir vários tipos de fome. Inclusive, é emocional. Mas a fome física, que é a fome legítima, ela é algo que o teu corpo te fala. Então, o teu estômago ronca, você tem tremores, você tem falta de concentração. Você sente fome física. E a fome não física, que não necessariamente é emocional. Mas aqui, até pra simplificar um pouco. É aquela quando você pensa em comer o tempo todo. Quando você nunca se sente saciado. Quando você até necessariamente come o tempo todo. E aí, a gente pode tentar entender o que que tá levando a pessoa a comer o tempo todo. Ou beliscar o tempo todo. Ou, às vezes, até negar a sensação de fome. Negar que tá sentindo fome. Necessariamente não comer. Então, tudo isso deve ser refletido, avaliado. Porque, se o teu corpo não sente fome, quem tá sentindo fome é a mente. Então, que fome que é essa que ela tá sentindo? O que que tá na sua mente que você tá buscando a comida, né? Eu acho que isso que é uma boa pergunta pra se deixar. Mas sabe que eu quero comentar uma coisa que, por mais que você tenha falado em mente, Mas os nossos sentimentos, eles são corpóreos, né? Eles estão no nosso corpo. A gente sente o frio na barriga. A gente sente o nó no estômago. O nó na garganta. Então, as nossas sensações, os nossos sentimentos, eles são muito corporais também. Então, é por isso que, pra algumas pessoas, é difícil identificar o que que é uma fome biológica Do que é uma fome emocional. Essa que a gente tá falando aí. Justamente porque ambas passam pelo corpo. E se a pessoa não tem uma relação, assim, muito legal com o corpo dela, A tendência é que ela não saiba diferenciar realmente, né? E que daí apareça aí algumas confusões, né? Fruto até dessa desconexão com o corpo, né? Eu gosto de comentar isso, porque algumas pessoas, senão elas ficam muito mente, né? E, claro, a mente também tá aí, muitos pensamentos, ansiedade. Às vezes a gente fica agitado, pré-ocupado, né? Como tem gente pré-ocupada nessa época, né? E a pré-ocupação, ela gera muito esse movimento, né? O movimento de a mente acelerar, você ter uma ansiedade, né? Que ela geralmente é sentida ali na região do diafragma. E daí você vai acabar indo pra comida lá, né? Você vai buscar o alimento nessa vontade de comer, né? Que é uma fome emocional menos saudável, digamos assim, né? Que aparecem as vontades. E é importante identificar, né, Cássia? Principalmente conseguir separar realmente o que é o corpo precisando de energia, de nutriente. E o que talvez seja emocional mesmo. E que você precisa, às vezes, até se dar esse conforto. Mas, às vezes, não. Às vezes, é entender o que tá rolando ali, né? O que você pode dizer, assim, de dica? Ou o que você acha que você pode contribuir aí pras pessoas que estão ouvindo a gente nesse sentido? Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode se fazer é Eu tô com fome? É claro que não tem uma resposta. Principalmente pra quem não tem essa ligação tão próxima, né? Com o sinal interno de fome e de saciedade. Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa que a quebra do piloto automático, de simplesmente ir lá e comer por comer, se dá com essa simples pergunta. Eu tô com fome? Por mais que a gente ainda não saiba identificar, ou até já saiba, dependendo do processo onde a pessoa se encontra, quebrar o piloto automático com essa pergunta é um ótimo primeiro começo. E aí, quem que responde? É a tua mente ou é o teu corpo? Justamente isso que você falou, dos nossos sentimentos, corpóreos. Então, sim, eles são totalmente válidos pra responder essa pergunta. Talvez perceber onde e como o teu corpo sinaliza isso já seja um ótimo primeiro passo pra você saber como você sente essa fome. Se você está com fome, como você sente essa fome? E a gente vai pros sinais físicos, que é bem daquela fome física mesmo. Então, sensação de estômago vazio, às vezes uma dor de cabeça, um sinal de fraqueza, uma falta de atenção no que você tá fazendo. E aí você começa a pensar muito em comida. É quando você percebe que tá quase na hora do almoço. Então, assim, tem um contexto. E é uma palavra muito legal, eu utilizo muito ela, porque ela é uma palavra-chave mesmo. Qual que é o contexto dessa sensação de fome nesse momento, né? E a gente precisa entender que tanto a fome quanto a saciedade, elas não precisam ser controladas. Elas precisam ser entendidas e reguladas. A gente tem ali uma mentalidade de dieta, onde a gente acha que a gente tem que controlar essa fome o tempo todo. Que a gente não pode sentir fome. Às vezes a gente acaba tendo medo de sentir fome. Mas é uma regulação, não necessariamente um controle. Então, pensando bem, se é um sinal físico ou não, é um bom primeiro começo. Então, se a gente identifica que é um sinal físico, será que esse sinal, ele é interno? Ele vem do nosso corpo ou ele é externo? Por exemplo, tá todo mundo indo almoçar. É hora do almoço. Todo mundo saiu pra almoçar, é minha hora do almoço. Eu tô no restaurante, então, poxa, deu fome. Ou se antes mesmo de ter dado essa hora do almoço, como exemplo, né? Eu já tava com fome. Eu vou te interromper um pouquinho, porque eu queria, assim, reforçar isso que você falou, que eu acho que é incrível. Muita gente tem medo da fome, né? As pessoas acreditam que a fome é algo que a gente tem que evitar, que a gente tem que combater, que é bom não sentir fome. Isso vem como uma crença, muitas vezes, né? De algumas pessoas, principalmente pessoas com alguns transtornos alimentares, elas têm essa relação ruim com a fome, né? Então, parece que tá muito nesse imaginário de que a fome é algo ruim. O ideal mesmo seria se eu não tivesse fome, né? E algumas pessoas até usam inibidores de apetite, né? E daí elas fazem mais bagunça ainda com sinais de fome, né? Porque daí não vai sentir o sinal. Enfim, o corpo continua precisando de nutriente, porque isso não muda, né? Mas o sinal não vai estar ali. Então, acaba fazendo até mais confusão, digamos assim, né? Com os sinais de fome e tudo mais. E isso acaba estando muito na crença de várias pessoas aí que têm questões com a comida, né? E eu brinco, eu tenho uma brincadeirinha que eu digo que a fome e a saciedade, elas são os superpoderes do comportamento alimentar. Porque toda vez que a gente lida com a fome, dando esse poder pra ela, dizendo assim, não, a fome é algo tão importante, a saciedade é algo tão importante que ela é o meu superpoder. E se eu ficar em contato com esse superpoder, e se eu trabalhar a fome, se eu trabalhar a saciedade, se isso pra mim realmente fizer sentido, nossa, eu vou conseguir ter uma boa relação com a comida. Porque eu vou me sentir, não tendo que controlar algo, mas fluindo naquilo que deveria ser a nutrição, né? Essa coisa afetiva, essa coisa fluida, essa coisa que realmente nutre não só no sentido biológico, mas também no sentido emocional da coisa, né? Então, assim, quis te interromper porque eu achei fantástica a tua fala, né? E realmente pode ter alguém aí que tá nos ouvindo, não sei se tem alguém aí que tá nos ouvindo, que lida, assim, com a fome, né? E se lida, gente, hashtag fica a dica aqui, né? Lida, cara. Porque a relação com a comida fica muito melhor quando a gente faz as fases com a fome, né? E a gente usa como um superpoder mesmo, né? É um superpoder, inclusive, no sentido de que cada um sente uma fome de um jeito diferente, né? A gente fala lá dos sinais físicos, mas pode ser que a minha fome seja um burburinho no estômago e uma falta de concentração. E daí a fome de outra pessoa não seja o burbulho no estômago, seja uma tontura. E pode ser que a fome de outra pessoa seja de outro jeito, não tem um jeito certo de sentir a fome. A gente precisa entender, nesse sentido de superpoder, também no sentido de respeitar. Ele é um sinal que o teu corpo tá te dando. Então, respeitar esse sinal é, basicamente, respeitar o teu corpo, né? Uma forma de começar a fazer isso, pelo menos. Eu digo, muito tem a ver com a insatisfação corporal, né? A gente não vai entrar nesse assunto, porque ele é um assunto que dá pano pra manga, mas quando a gente... Dá outra live. É, dá outra live, com toda certeza. Mas quando a gente, de alguma forma, tem aí essa mentalidade de dieta e tudo mais, né? Que a gente fala sempre, que é um assunto que tá sempre nas lives, a gente acaba, de alguma forma, ficando desnutrido, né? Às vezes a gente não vai ficar desnutrido, necessariamente, de... Sim, eu vou lhe ter a tua câmera, eu acho. Aí, voltou. Eu não sei o que aconteceu. Eu só fui acenar pro pessoal que tava chegando. Às vezes a gente tá falando de uma desnutrição que ela pode ser, inclusive, real, né? Pode ser de algum macronutriente, micronutriente, enfim. Mas muitas vezes ela é uma desnutrição de presença de corpo, de afeto, né? Porque isso é o que vai acontecendo como consequência de uma relação ruim com a fome, com a comida, enfim, né? Perfeito. E o que que você... Perfeito. Mesmo que eu te interrompi... Fome, não é mesmo? Fome, é? Sobre o nosso toque. Então... Então, é esse, né? Sim. Eu tava falando... Se o sinal vinha internamente e externamente. Isso. Então, será que... Principalmente pra essas pessoas que percebem que comem o tempo todo ou sentem fome o tempo todo? Será que não é alguém te oferecendo essa comida? Um acesso muito grande a essa comida o tempo todo? Pode ser isso também. Então, investigar, nesse caso, por que que esse sinal ainda está tão conturbado, tão... Parece incoerente em você, né? Porque tem uma explicação. A gente precisa perceber e entender qual que é a explicação. É legal falar que existem muitos tipos de fome, né? Até tem um vídeo antigo seu que você fez... Um vídeo falando disso. Lembra? Faz tempo. Sim. Acho que já vai fazer um ano. Não era de cigana. Não era de cigana. Tá lá no canal do PECAC, mas eu acho que são os oito tipos de fome? Isso. São nove tipos de fome. Estou errando os nomes. São muitos tipos de fome. Muitos tipos de fome, né? E você falou do contexto, né? Que tem essa questão aí do contexto, daquilo que está ali. Claro que tem aquilo que está sendo oferecido também para você. Aquilo que, de alguma forma, afeta os teus sentidos, né? E que vai dar fome se você vê alguém, de alguma forma, se alimentando. Ou se você sentir aquele cheirinho da comida sendo preparada, né? E tudo mais. Sim. Quem perguntou é Sinara, né? Não sei se eu falei teu nome certo. É no canal do IPCAC. Arroba IPCAC, que é o Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba. Que nós duas trabalhamos lá. Então, se você quiser, dá uma conferidinha lá no canal do IPCAC, tá? Tem Instagram, tem blog, tem gente, representantes da equipe. É isso aí. Então, nesse tanto de fome que tem, né? De tipos de fome, eu acho que seria legal se a gente falasse um pouquinho mais disso, né? Que essa coisa também do contexto, daquilo que, às vezes, está acontecendo, né? Até porque o contexto da quarentena é um contexto de que as pessoas, muitas estão em casa, né? E quando as pessoas estão em casa, tem gente se queixando disso, assim. Porque eu tô em casa, é mais fácil eu ir ali na cozinha e comer alguma coisa. E daí eu vou ter fome. Mas, na verdade, não é fome. É, enfim. Né? Essa vontade é algo emocional e... Fala um pouquinho disso. Também vou comentar depois, mas fala um pouquinho. Eu quero. Legal. Eu acho que é justamente essa coisa do acesso. Eu falei, quando a gente tá em casa, a gente tem acesso. E a gente sabe o que tem na geladeira. A gente sabe o que tem no armário. Então, parece que pode ser que, para algumas pessoas, fique ainda mais irresistível. Realmente se atentar a esses sinais, né? Enfim, quebrar esse piloto automático, como eu falei antes. Então, é claro que isso pode acontecer. A gente tem que entender o nosso contexto. É um contexto de quarentena, né? Tá sendo algo totalmente novo para todo mundo. Então, não é, assim, um fim de semana em casa. Né? É uma quarentena. Então, acho que talvez se entender dentro desse contexto também, sabe? Tem muito a ver com o fator emocional, com o estresse, com o desânimo, com o tédio, com a ansiedade. E eu acho que você tem um poder de falar melhor do que eu, né? Mas isso também altera os nossos sinais e percepções. Do aspecto mais de crença. Porque muitas das pessoas que se queixam, né? Que de alguma forma, elas estão exagerando aí com a comida, em época de quarentena, ou antes já exageravam, né? Como diz a Lária ali, as bichas atiçadas por comida. Isso acontece muito, porque essa pessoa tem uma mentalidade de dieta. Na verdade, todo pensamento dicotomizado, ele adoece as pessoas. Isso vale no luto, isso vale na terceira idade, isso vale em relação de casal. Esse pensamento dicotomizado, né? Que a gente tenta explicar aqui, né? Que essa coisa do que é saudável ou não saudável, é bom, não é, é mal, é ruim, pode, não pode, né? E daí se a gente... Oito e oitenta. Se a gente acredita que tem alimentos que não pode, e eles estão no armário da cozinha, a tendência é que a gente não vá ter uma relação tão boa com ele, vai ficar lá realmente no fundinho da nossa cabeça, a nossa mente não esquece o que tem no armário, pode até esquecer. Mas se você tem uma relação ruim com aquilo, a tendência lembra sempre da frase, tudo que é proibido é mais gostoso, né? Isso faz parte da nossa natureza humana. Então, se o chocolate é proibido e ele está lá no armário, a tendência é que ele fique irresistível, né? Você concorda? Então, claro que a gente está falando aí dessa fome que tem contexto e tal, mas muito do não conseguir resistir tem a ver com isso, né? Tem a ver com a base da mentalidade de dieta, né? Que, claro, não é algo simples de se tirar das pessoas, de se mudar, mas é algo que faz parte disso, né? Faz parte da vontade de comer, da fome emocional, concorda? Ok. Eu acho que dá outra live só sobre permissividade e essa dicotomização mesmo, né? Mas, sim, muito do que a gente procura é justamente aquilo que a gente se priva, né? Então, talvez, trazendo pro contexto da fome, quando a gente percebe que, por exemplo, não é hora de comer, pouco tempo que a gente comeu. Mas a gente está pensando num determinado alimento e aquilo fica, né? Quase que ruminando na nossa cabeça. A gente não consegue fazer outra coisa enquanto não vai em busca desse alimento. O que ele significa pra gente, né? Acho que trazer esse questionamento também. Isso também é uma quebra de piloto automático. Exato. O microfone deve estar enroscando em alguma coisa porque está fazendo... Ficou melhor assim? Ficou melhor assim? Ficou no meu próprio cabelo, né? É, pode ser. Nada. Não, é que estava um barulhinho e eu fiquei assim, será que sou eu? Será que é aqui o caso, né? Fiquei pensando, mas não, eu imaginei que fosse contigo. Então, que relação que a gente tem com esse alimento e como que a gente quebra pilotos automáticos, né? E crenças. Eu acho que é legal falar isso, assim. A gente sempre vai quebrar crenças duvidando delas, colocando elas em xeque, né? E se a gente pode lidar com a forma de ver certos alimentos, até a forma de ver a nossa fome, a gente tem que colocar em xeque coisas que já existiam na nossa cabeça, seja do que é certo ou o que é errado, seja do como aquele alimento, eu me relaciono, né? Porque, enfim, nem sempre as pessoas se relacionam bem com os alimentos, né? E daí, aquele alimento específico, ele tem um significado, né? Na cabeça daquela pessoa. E daí, quando a gente, quando você fala em sair do piloto automático, eu acho que é isso. É de alguma forma questionar, é pôr em xeque, né? De que jeito que eu lido com essa comida, né? Porque que pra mim, aquelas pessoas que têm um desejo muito por doce, né? Geralmente são pessoas que não lidam bem com o doce, né? Elas ficam tentando tirar o doce da vida delas, né? E às vezes, quando elas estão daí muito ansiosas, elas podem acabar recorrendo a esse doce justamente por isso, né? Porque tem uma relação já aí com esse alimento, né? Sim. E aí entra a dicatorização de novo, né? Por que esse doce tem que estar fora da vida dela? Por que ele não pode ter um docinho ali no dia a dia? Ah, mas todo dia? É, todo dia. Por que não? É justamente tentar quebrar também esse estigma, né? Da comida, do alimento, do que pode, do que não pode. A gente tem estratégias pra ver se é uma fome genuína. Acho que é legal falar sobre ela. Então, a partir do momento que você se questiona se realmente é uma fome, a gente pode pensar como ela surgiu? Será que ela surgiu gradualmente? Né? Então, assim, ah, lá por dez horas eu vi que eu senti um certo incomodozinho, aí às onze comecei a pensar no almoço, e aí meio-dia pensei, não, agora eu tô com fome. Ou será que é aquela fome urgente? Que é a fora de contexto, né, geralmente. Então, eu tô aqui nos meus afazeres, eu sei que tem um chocolate na geladeira, e é um chocolate que eu não me permito comer no dia a dia, ou no armário, né, pra quem não guarda chocolate na geladeira. E aquilo vai ficar recorrente no meu pensamento. E aí, de repente, surge aquela vontade súbita, né, ai, que fome que me deu, mas não é qualquer alimento, é o chocolate, exatamente, ai, que fome. É aquele chocolate que eu tô tentando evitar o dia inteiro, ou a semana inteira, é aquele alimento específico. E ele vem subitamente, né. E daí não pode comer chocolate, daí não pode comer chocolate, daí come não sei o que, não sei o que, comer um monte de outra coisa, e nada saci, porque no final eu queria só aquele chocolate, né. E, enfim, a Bela fez um comentário ali, né, achei muito legal o teu comentário, Bela. Obrigada por participar. Acho que quando a gente para de se culpar, e aceita nossas vontades, a gente acaba se resolvendo com a comida. As compulsões param, parece que aprendemos a ter autocontrole. Bela, o teu comentário é perfeito, justamente porque é isso que acontece, por isso que, tanto eu quanto a Cássia, a gente acredita muito nesse tratamento, né, que é o tratamento do comportamento alimentar. Claro que falando assim, pode parecer fácil, mas não é tão fácil, né. Mas quando a gente consegue realmente lidar com isso tudo, né, porque às vezes tem coisas subterrâneas, assim, escondidinhas, né, e que às vezes pode sabotar a gente mudar, né. Mas quando a gente consegue fazer isso que você está falando, Bela, de se resolver com a comida, fazer as pazes, né, lidar diferente, a compulsão para. Na verdade, essa fome emocional descontrolada, ela some, e é quase um passe de mágica, assim, né. Eu canso de ouvir de paciência falar assim, eu não acredito que eu consegui resolver isso, porque parecia uma coisa que eu nunca ia resolver na minha vida, porque eu já vivia isso há muitos anos. E é bem isso, parece um passe de mágica, né. E daí, eu acho que não é nem um autocontrole, necessariamente. Eu acho que é uma autoexpressão. Eu prefiro pensar assim, né, a gente se expressa de uma forma mais genuína e a nossa expressão e a nossa vida tem comida e está tudo bem, né, e faz parte disso, né. Porque, na verdade, a gente está mais autoexpressivo do que, enfim, do que a café. É mais autoexpressivo, né. É verdade. A Ju está comentando, bombom de morango. E aí a sua comida aí, o seu alimento. Bombom de morango é ótimo, gente. Eu gosto. Sim. Eu acho que a palavra-chave, nesse sentido, é a culpa. Olha como, não que seja fácil, mas quando a gente para de se culpar, as coisas começam a se autoexpressar, como você bem falou, né. Começa a se regular naturalmente. Não é fácil. Não é do dia para a noite. Às vezes, a gente precisa de ajuda e nós, profissionais, estamos aqui para isso. Mas é importante saber que tudo acho que tem uma certa solução, um certo entendimento, né. É porque é mais complexo, né, gente. Eu falei que não ia entrar na insatisfação corporal hoje, mas vou voltar para ela, né. Às vezes, a relação com o corpo, ela está tão pesada, né. Ela está tão atrapalhada a relação com os sentimentos, com o corpo, com quem é, né. Quem a pessoa é, quem ela é, né. No mundo, que o papel da comida fica deturpado, né. E daí, a gente não tem como querer resolver isso porque o caminho é outro. Ou fazendo dieta, então. Porque tem gente que quer resolver insatisfação corporal fazendo dieta. Daí, arruma o quê? Mais problema. Vai resolver mais problema, né. E eu estou falando, assim, rindo, mas porque é meio óbvio que isso vai acontecer, né. Porque, enfim, o problema, na verdade, está no amor próprio, na relação com o corpo, na aceitação de quem você é. Então, por isso que a gente diz que não é tão simples, assim, né. Ah, vou tirar a culpa da minha alimentação. Pode fazer. Eu gosto muito fácil de falar aqui, né. Mas a gente, com certeza, sabe que não é tão simples, né. Porque muita coisa pode estar enroscada aí, né. E a gente vai ter que libertar essas coisas enroscadas, né. E, às vezes, a gente vai um tempão em processo terapêutico para conseguir fazer isso, né. Então, não é tão simples, né. Para não falar como se fosse assim, é só tirar a culpa, né. É só não ter a culpa. Só, só isso. É muito legal a gente pensar na autonomia também. Quando a gente se dá autonomia para talvez errar. Talvez tentar, 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 até a gente acertar. Tentar, 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 até a culpa diminuir só um pouquinho. E aí tentar, 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 até que a culpa vai diminuindo aos pouquinhos. E vai ter um dia que não vai ser hoje nem amanhã. Não vai ser num passe de mágica, mas que ela não vai mais ter um papel tão importante na tua vida. Um peso tão importante na tua vida. Pode ser que ela nunca desapareça. Mas talvez a gente consiga focar em outras coisas. Além da culpa que a gente sentiu por repetir a sobremesa. Sendo que não estava com fome genuína e física e, sabe. E uma das coisas nesse nesse bom em estar envolvidas é que, além disso tudo, tem tudo que ensinaram pra gente, né? Então, que coisas que são certas, coisas que são erradas, né? E caloria. As pessoas hoje vão estudar muita coisa, assim, né? Vão estudar quase nutrição. Pra saber o que elas compram no mercado. Justamente porque parece que elas parece que falta informação, né? Parece que elas têm que saber cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Você tem paciente assim, Cassi? Que parece que eles são quase formados em nutrição, assim. De tanto que eles sabem de umas coisas. Eles já vêm, assim, letrado, né? Sabe o que eu percebo? Às vezes, essa busca do conhecimento externo é justamente uma negação dessa sabedoria interna. que a gente já tem dentro da gente. Porque informação vai ter fica a todos os lados, o tempo todo. Às vezes, até demais. A gente tem muita informação alimentar e nutricionária. E esse excesso acaba prejudicando a gente a se conectar a frequência lá com o nosso próprio sinal interno, a nossa própria sabedoria interna. É um ruído nessa vibração. A palavra que você escolheu vou falar, né? O ruído. Porque quando a gente fala alimentação intuitiva, é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer nós aqui do comportamento alimentar, né? Em que o sinal mais importante do que se deve comer, né? Do que se deve escolher, do que se deve ter na sua na sua vida, ele é interno. Ele não é do nutricionista, ele não é do médico, do psicólogo, muito menos. Ele não é de ninguém de fora. Ele não é da sua mãe. Ele não é da sua família. Ele é um sinal interno e muito único, né? Muito singular pra cada pessoa, né? Então, reconhecer, valorizar, não se culpar por aceitar esse sinal são muitas fases dessa conexão interna aí, né? Claro, é um processo. Assim como o processo terapêutico psicológico, terapêutico nutricional, processos. Mas, se a gente pensa na fome física, que é aquela que surge genuinamente e que a gente está tentando entender melhor como é que é pra conseguir se conectar um pouquinho mais, a gente pode também pensar uma prática que eu gosto pra gente tentar pensar justamente nessa sabedoria interna como é que está o nosso corpo dentro da gente. Pensar principalmente no estômago e no intestino. Então, parar pra mentalizar mesmo se a gente está sentindo ele um pouquinho mais cheio ou mais vazio. O intestino é um pouco mais difícil, né? Mas, enfim, o estômago. Focar no estômago. Dá pra sentir. Dá pra sentir. Na verdade, ninguém treina isso, né? Ninguém aprende isso, né? As pessoas não aprendem isso em lugar nenhum. E muitas pessoas elas nem sabem dizer como é que está, como é que o estômago fica quando come, quando o intestino responde com determinado alimento, né? Porque isso também requer uma conexão com os últimos alimentos que a gente comeu, se eles eram mais a composição deles, né? Se eles eram mais sociogênicos ou mais simples, mais, enfim, não tentando entrar na parte metabólica da coisa, né? Mas, se eles promoviam mais saciedade ou não, a quantidade que a gente comeu desse alimento, né? Então, tudo isso pode ser um norte pra gente saber se a nossa fome que a gente está sentindo é realmente genuína, realmente física mesmo. É... E é normal a gente pensar que, ah, então tem que ser só a fome física. Não pode ser a fome emocional, não necessariamente, né? Mas... Porque a gente começou falando, né? Da comida ser conforto também, né? Exato. Mas se a busca é por essa fome física, esse é o teu intuito, o teu objetivo, aí sim, dá pra gente pensar a última vez que a gente comeu, o que que tinha no nosso prato, há quanto tempo foi, e tentar imaginar justamente isso, se nosso estômago está mais pra cheio, mais pra vazio. Às vezes, só de imaginar o nosso estômago, a gente pensa, hum, acho que eu não estou com tanta fome, assim. Acho que dá pra esperar até o horário da próxima refeição. É. Bem que cada dia é um dia, né? Então, assim, por exemplo, agora que esfriou, a tendência é que até o corpo precise de mais energia, né? Então, assim, tem vários processos que acontecem no nosso dia a dia e que alguns a gente não tem a mínima consciência até disso, né? E que isso afeta profundamente o quanto de nutriente que o nosso corpo pede e qual é o tamanho da nossa fome, né? Se o nosso corpo está combatendo uma infecção que às vezes a gente nem sabe, provavelmente ele vai demandar mais, né? E naquele dia, talvez você tenha um pouco mais de fome mesmo, né? Então, até mesmo a coisa, assim, de ser monótono, ah, todo dia, então, eu tenho que comer a mesma coisa? Não, isso não é verdade. Porque os sinais do corpo e a necessidade do corpo também muda. Então, tem dia que pode ser menos, tem dia que pode ser mais, né? É legal falar isso, assim, né? Porque algumas pessoas também, daí elas falam assim, ah, então tá bom, então eu vou esperar a próxima e na próxima eu como a mesma quantidade e, mas, às vezes, pode ser mais. Perfeito. A fome, assim como nós, a fome também é dinâmica. Então, por mais que a gente tente se organizar, tente organizar uma rotina, até agora, durante a quarentena, né? São dicas que a gente mesmo já postou no blog, nas páginas, de que é legal ter uma organização ali, um pré-planejamento, que pode ser que funcione, pode ser que não funcione, no dia de hoje, inclusive em relação às tuas alimentações, às tuas refeições, né? Então, estabelecer mais ou menos um horário que você vai comer, estabelecer mais ou menos o número de refeições que você vai fazer, de novo, pra você ter esse norte. Mas a gente não pode esquecer de que a fome é dinâmica, né? Ela não é a mesma pra todo mundo, ela não é a mesma todos os dias, ela não é a mesma em todas as refeições. E isso é normal. A fome física é assim também, não somente a emocional. Hora de um paciente que a gente atendeu no ambulatório, que a gente estava discutindo o caso na semana passada, eu e a Cassie e mais o pessoal da especialização lá e que era um caso em que a mãe preparava o prato da filha, né? E ela colocava no prato o mesmo tanto de fome que ela tinha, né? No prato da filha. Então, a referência era ela, né? Que preparava o prato e o tanto que a gente conversou sobre isso, né? Sobre, tá aí, e cadê a referência da menina, né? Cadê a referência outra, da própria pessoa que vai comer, né? A respeito daquilo que é a quantidade de fome, aquilo que é necessário realmente, né? Pra ela. Isso não passa, né? Não passa nem porque ela não se serve. Ela não faz esse movimento, né? De fazer contato com a comida, né? E o tanto que isso é complexo, né? E é interessante da gente também pensar e trazer isso aqui, né? Porque chamou muito minha atenção isso. Como que a gente vai arrumar a relação com a comida, né? Daquela menina se ela não faz esse movimento de se perguntar quanto de fome que ela tem porque não é ela nem ela que põe no prato, enfim. Esse contato, né? Esse contato, exatamente. Por isso que a gente do comportamento alimentar fala assim vamos cozinhar vamos pôr a mão na massa vamos comprar os alimentos vamos cheirar os alimentos justamente pra porque é isso, né? A gente faz esse contato, né? Cada um vai fazendo um contatinho do jeito que dá pra trazer um pouco dessa presença da alimentação, né? Eu acho que um jeito muito legal da gente encarar a fome ao invés de tentar negar que ela existe ou ficar triste porque tá sentindo fome sendo que a gente já viu aqui que ela é normal ela é natural ela é dinâmica é tentar ter atenção a ela e curiosidade também você falou dos temperinhos, né? De cheirar o tempero eu me lembrei disso é você ter curiosidade com o que você tá colocando no seu prato do que você tá se nutrindo e aí não só no quesito dos alimentos, né? No quesito das emoções e sentimentos também Uma boa pergunta O que você põe no seu prato? Seja no seu prato real, né? Quanto no seu prato emocional Obrigada, Ju Sempre tem uma boa alma que me avisa quando tá acabando o horário porque o Instagram interrompe a live quando passa de uma... É, ele corta E já aconteceu isso E já aconteceu Isso aconteceu com a Ana A Ana, se tiver aí ela vai dizer Porque aconteceu e daí a gente ficou assim tipo, e agora, né? É o que acontece Enfim, porque a gente se perdeu no papo aqui Mas pra gente fechar então, eu acho que forçar isso, né? De que pra gente ter uma boa relação com a comida a fome, ela é super importante e tá tudo bem sentir fome, né? Enfim, qual que é o último resumo aí que você pode dizer pra gente fechar essa live aí com chave de ouro que foi muito gostosa o nosso papo Qual que foi assim o resumo que você quer deixar assim uma frasezinha pra você deixar pra você finalizar isso Legal Em resumo Eu acho que a nossa fome é dinâmica Ela muda a cada dia Tá tudo bem a gente sentir fome Seja ela física seja ela emocional Tá tudo bem Tá tudo certo No contexto No contexto A gente tem que se lembrar que dependendo do que a gente faz ao longo do dia a gente vai ter mais ou menos fome O que a gente não pode ou não deveria seria negar essa fome Porque a fome assim como outros sinais ela é uma sabedoria interna Né? A gente sente todos sentimos por mais que a gente negue ou não queira admitir isso Por quê? Porque nós somos humanos Nós não somos robôs Né? Nós enquanto humanos sentimos fome Tá tudo bem É normal E Eu gostaria de reforçar talvez que controlar a nossa fome ou o que a gente come não é necessariamente o caminho pra você ter uma melhor relação com a comida e até mesmo com o seu corpo Mas entender e tentar conhecer com essa curiosidade com essa atenção é um bom caminho é um bom passo Justamente pra gente aprender aos pouquinhos porque é um processo não é do dia pra noite mas aos pouquinhos conhecer e aprender a regular tanto nosso mecanismo de fome quanto nosso mecanismo de saciedade e que é uma sabedoria interna então a gente vai aprender isso aos pouquinhos que você escolheu pra falar que não é o caminho que é você dizer que o caminho não é controlar a fome porque o mesmo vale pros sentimentos né eu falei isso na live com a Sheila que foi a live umas duas semanas atrás que a gente falou de medo silêncio né e o mindfulness e é isso o caminho não é controlar os sentimentos porque aquelas pessoas que também tentam controlar os sentimentos isso também não dá certo né o caminho é realmente compreender é aceitar é deixar fome na medida do possível pra que isso fique tão natural que enfim é só algo que aconteceu ali naquele momento então acho que a lógica é a mesma né dá pra fazer uma analogia aí entre as duas coisas porque no fundo fome é uma sensação né e responde igual outras sensações que a gente também tem né outros sentimentos que a gente também tem claro a gente aprende isso né desde que a gente é pequeno a gente aprende isso naturalmente então é uma habilidade que a gente já possui mas a gente esquece que a gente possui então é o resgate dessa habilidade nasce com isso né porque os bebezinhos tem eu sempre digo bebezinho tem boa autoestima e bebezinho sabe comer de forma intuitiva é o que vai acontecendo depois que estraga o rolê né mas a gente nasce perfeitinho aí né a gente nasce sabendo comer de forma intuitiva o bebê não faz isso ele come daí quando ele não quer ele joga no chão né ele passa pela cara toda é isso aí a Ana e a Alessandra a gente do tempo obrigada Ana então ó realmente a gente vai ter que encerrar por aqui Cássia o papo foi muito gostoso vocês gostaram pessoal gostaram do nosso papo dá pra gente fazer mais umas 10 lives falando de fome porque a gente não falou nem assim o tiquezinho assim né eu acho que a gente consegue falar mais tempo muito mais tempo sobre isso mas eu acho que o que importa é a gente deixar essa provocação a gente deixar essas ideias né pra que quem tá aqui dividindo esse tempo com a gente já passou tanta gente aqui hoje que a gente possa realmente olhar com mais carinho pra tudo isso né sem ficar tanto no mental sem ficar tanto na loucura do dia a dia enfim e se você sente que isso é uma questão pra você procura ajuda tem muito 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 boa assim gente boa tanto no IPK quanto fora dele em outros lugares mas enfim e quem não segue a Cássia gente eu recomendo tá eu vou deixar o arroba dela aqui no IGTV pra vocês seguirem ela eu recomendo e quem não me segue me segue também né enfim a live tá aqui no meu canal e ela vai ficar na íntegra no IGTV aqui pra que quem pegou mais pro final consiga assistir desde o começo né nem todo mundo conseguiu entrar sete horas certinho mas a gente tá aí com cinquenta e sete minutos de live temos que dar tchau Cássia muito obrigada pelo bate-bola adorei adorei ter você aqui obrigada pelo convite foi muito legal participar acho que foi uma discussão incrível que a gente possa fazer isso mais vezes quem quer mais né o pessoal tá fazendo o pé de bis em várias lives daí enfim fica difícil a gente quando acabar as pessoas daí a gente vai começar de volta isso aí eu te chamo uma próxima vez combinado? Perfeito combinado Então boa semana pra vocês fiquem bem o direct tá aqui caso vocês queiram mandar qualquer comentário sugestão dúvidas próximo tema sugestão de tema que vai ser super legal um beijão boa semana pra vocês tchau 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 tchau